Fériadão chegando e as festas do período junino começam hoje, segue nos próximos dias no Parque de Exposições aqui em Salvador. Quem chega com a programação para você curtir é o repórter Gabriel Nascimento, eu volto com ele direto lá do Parque de Exposições. Muitas atrações bacanas, Gabriel, conta pra gente. Muitas atrações bacanas, Casemiro. Nesse momento aqui no Parque de Exposições dá pra ouvir apenas o canto dos pássaros. Não sei se vocês vão conseguir escutar daí, mas logo mais a partir das 6 horas da noite, os artistas sobem nesse palco que permanece montado aqui. Agora já pra festejar São Pedro, o encerramento, portanto, das festas de junho. Portões abertos às 5 da tarde e você vai ver, a partir de agora, na sua tela, as atrações da noite de hoje. Começa com Júnior Marques, Rafaela Santos, Lincoln Sena, Simone Mendes, Kev Johnny e Calcinha Preta. Amanhã tem Dan Valente, Japinha Conde, Higuinho e Lulinha, Wesley Safadão, uma das atrações, aliás, mais aguardadas, Bruno Rosa e Parangolé. No domingo tem JM Puxado, Pirilampo, Silvano Salles, Daniela Mercury, Xande Avião e Timbalada. Essa é a programação do final de semana. A festa continua até o dia 2 de julho aqui no Parque de Exposições. Lembrando que o acesso é gratuito, mas está sujeito à lotação. Então, quanto mais cedo você puder chegar, já fica aqui confraternizando com as pessoas da frente, entra, inclusive, com mais tranquilidade pra aproveitar esses dias de festa. Casemiro. Valeu, Gabriel. Obrigado. Boa festa pra todo mundo. Como você acaba de mostrar, tem atrações, como se fala, pra todos os gostos. É de graça. Se puder, você deve fazer. Levar um quilo de alimento não perecível para ajudar ao projeto Bahia Sem Fome. Tem muita gente passando fome em busca de um prato de comida, mas tem diversão também, tá bom?